Salve amiguinhos, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Araújo e mais uma videoaula de musicalização. Como vocês sabem, na semana que vem, nós vamos ter as famosas festas de carnaval no mundo todo e aqui no Brasil também. Por causa da pandemia, não vamos poder sair para as ruas para a gente poder brincar o carnaval. Mas a gente vai poder fazer isso online. Eu trouxe uma versão de uma marchinha de carnaval com o nome de O Abrialas Abrace. Por que eu fiz isso? Porque neste ano o Abrace está completando 20 anos de existência. 20 anos, meus amiguinhos. Trazendo tantas atividades para a comunidade da Bela Vista e também assistência social. Vocês nessa música vão poder tocar o instrumento de percussão, vou improvisar um tapoero para a gente poder tocar como percussão e vocês também vão poder cantar a música com essa versão da letra que eu fiz em homenagem ao Abrace. Vamos ver como é que fica essa história? Vamos lá! Muito bem! Para tocar essa música eu vou utilizar um tapoero. Sim, aqueles tapoeros que a gente utiliza na cozinha para guardar comida. Escolhi esse pequenininho porque esse aqui é duro e ele tem um som agudo. Vai ficar mais fácil para eu poder depois encaixar na perna. Eu vou mostrar para vocês. Se vocês não tiverem um mais maleável, não tem problema. Ou um pouco maior, não tem problema. Utilizem dois lapisinhos. Detalhe! Vocês estão vendo que são dois lápis de cor diferente. Pode ser qualquer cor, mas essas duas cores diferentes vai ajudar a gente a entender melhor o ritmo. E também vai ficar bacana no vídeo, né? Muito bem! Agora eu vou mostrar para vocês como que é a técnica e como que é o ritmo. Vamos lá! Vamos ver como é que é. Vou utilizar então o fundo do tapoerozinho. Vou colocar aqui entre as minhas coxas, bem perto do joelho e vou segurar aqui firme. Está vendo? Vai ficar mais fácil para eu tocar. Vou utilizar o lápis laranja e o lápis preto. Para entender melhor o ritmo, para facilitar, eu vou. Quando tocar com laranja, eu vou falar a sílaba PA. Quando tocar com preto, eu vou falar a sílaba TA. PA-TA. Olha como é que fica o ritmo. E um, dois, três, quatro. Bem devagarzinho. E um, dois, três, quatro. E PA-TA. 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 No terceiro tempo, eu toco o laranja e ele dura um pouco mais do que o preto, né? Um, dois, três, quatro. PA-TA. No segundo tempo, metade, metade. PA-TA. No terceiro tempo, PA-TA-PA. E no quarto tempo, PA. Um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. PA-TA. 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 Sempre vai ter, quando repete a música, uma convençãozinha que eu vou tocar duas vezes com o laranja. PA-TA. Então vai ficar. Um, dois, três, quatro. PA-TA. PA-TA. Agora vamos aplicar esse ritmo aqui, junto com a música. Vamos lá. Vou abrir alas que eu quero passar. Vou abrir alas que eu quero passar. Eu sou dobras que não posso negar. Eu sou dobras que não posso negar. Vou abrir alas que eu quero passar. Vou abrir alas que eu quero passar. Esse projeto não pode acabar. Esse projeto não pode acabar. Vou abrir alas que eu quero passar. Vou abrir alas que eu quero passar. Eu sou dobras que não posso negar. Eu sou dobras que não posso negar. Vou abrir alas que eu quero passar. Vou abrir alas que eu quero passar. Esse projeto não pode acabar. Esse projeto não pode acabar.